Correia, jogada dolorosa, é um resultado que realmente não interessa ao clube da casa, mas há que lutar até o final para a permanência neste Campeonato Nacional Sénior? Sim, sem dúvida. O nosso pensamento passava pela vitória, como em todos os jogos, mas essencialmente em casa. Não conseguimos, num terreno difícil, muito disputado, muito jogo aéreo, muito contacto físico, complicado. Mas mesmo assim, penso que fomos superiores e mereciamos a vitória. Tem sido uma constante desde esta segunda fase, desde que eu cheguei aqui. Penso que por vezes não nos deixam que a vitória passe para o nosso lado. Hoje é um bocadinho esse sentimento que nós temos no Balneário, até porque 4 ou 5 situações de lance de dúvida, não digo que sejam todas, mas pelo menos uma ou outra, acho que era mais que evidente que poderia ser penalti e nós poderíamos ter resolvido o jogo por aí. Não aconteceu, temos mais uma batalha para a semana e lutar até ao fim. E também devem esperar que não haja outro inimigo que foi o tempo, não é? Que penso que prejudicou bastante o vosso futebol. Sim, é verdade. Nós somos uma equipa que gosta de ter a bola, gosta de jogar pé para pé, e assim que o terreno é muito complicado. Temos que lutar com força, com dedicação e para disputar os duelos ao máximo. Mas mesmo com o terreno assim, penso que fomos superiores e a vitória poderia ter sorrido para o nosso lado. Um apelo para a massa acertiva para que continuem a comparecer e também para os restantes jogadores para animarem realmente esta fase final? Sim, o sentimento que eu tenho desde que cheguei aqui, que eu cheguei cá em janeiro, é que realmente isto é uma massa associativa, independentemente da classificação, está sempre presente. E o que nós podemos pedir é que continuem até ao fim, com a mesma dedicação, que nós também dentro do campo iremos dar o máximo para que o Lourosa possa cumprir os objetivos. Legenda Adriana Zanotto